Fala galera, edital na área para a cidade de Cengés, no Paraná. Já foi publicado há algum tempinho, a gente não conseguiu fazer essa análise antes, mas está aqui para vocês a análise desse edital. Meu nome é Rosiane Augusta, professora de legislação municipal aqui na MGL. Aqueles recadinhos iniciais, não é inscrito? Se inscreve no canal, assim você fica por dentro de tudo que a gente posta, produz por aqui, excelentes conteúdos para concursos públicos, especialmente para concursos para guardas municipais. E também já dá aquele joinha para fortalecer o nosso canal. Então, vamos para a análise. Bom, antes de entrar propriamente aí no nosso edital, vamos falar um pouquinho desse município de Cengés. É um pequeno município de 20 mil habitantes apenas do estado do Pará. E como vocês podem observar aí, um município de muitas cachoeiras, né? Um município turístico. Então, dito isto, vamos já para o nosso edital aqui, fazer essa análise. Esse edital vai ser composto por duas fases, esse concurso. A primeira fase é composta por seis etapas, sendo a primeira a prova objetiva, que é de caráter eliminatório e classificatório. Depois, o TAF, teste de aptidão física, que tem caráter eliminatório e classificatório também. Depois, o exame de saúde, investigação social, avaliação psicológica. Teste, avaliação psicológica, teste de direção veicular. Também faz parte aí dessa primeira fase. O teste de direção de caráter unicamente eliminatório. As fases aqui, investigação, também eliminatório, psicológica, exame de saúde também. A segunda fase é composta pelo curso de formação. Aqui, a banca não nos trouxe mais elementos sobre como que vai ser esse curso, qual tempo vai durar, se vai ser remunerado, se vai ter uma bolsa. Não especificou, mas vai ter caráter eliminatório também. Então, não muda a classificação do candidato, mas pode eliminá-lo se ele não passar aí pelo curso de formação. As inscrições aí, a gente vai chegar, mas vão até dia 14 de julho. Então, aí, pouco tempo para fazer as inscrições. Os requisitos para preenchimento tanto do cargo de sexo masculino quanto feminino, ensino médio completo. E CNHB, vão ser a carga horária 40 horas semanais. E a remuneração, vencimento de R$ 1.750,00, com os acréscimos aí das vantagens. Retipe 50% de risco, né? R$ 875,00. Depois, periculosidade 30%, R$ 525,00. E vale alimentação de R$ 350,00, totalizando R$ 3.500,00. Tanto para o sexo masculino quanto feminino. Das vagas, vão ser 11 vagas mais CR, mais cadastro reserva para os homens, uma PCD e uma Afro. R$ 100,00 a taxa de inscrição. Para a mulher, tem 3 vagas mais CR, não tem vagas PCDs nem Afro. O período de taxa de solicitação de isenção já foi, né? Agora, tem que fazer o pagamento. As provas vão acontecer já em agosto. A gente vai chegar lá, mas se eu não me engano, estão marcadas para o dia 20 de agosto, inclusive. Já muito próximo, né? Então, já tem que estar aí estudando. Aqui, referente às inscrições. Vamos entrar no tópico que fala das inscrições. Data limite para envio. Da prova objetiva. Primeira fase. Caráter eliminatório e classificatório. Vão ser 4 alternativas. Prova de múltipla escolha, então. Vão ser 4 disciplinas. Língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. O maior peso aí é para conhecimentos específicos, que vão ser mais questões, 50 questões, e tem o peso individual de 1.4. Então, conhecimentos gerais é o menor peso aí, né? Vão ser 10 questões com peso 0,8 por cada questão. E matemática, língua portuguesa, ambas 10 questões também. Língua portuguesa 1.2, o peso e 1, matemática. Então, destaque aí, o tempo, o dispêndio do tempo maior tem que ser para conhecimentos específicos. Você, como, conte-nos como está a sua preparação. Você sempre vê essa concurso para a guarda, está por dentro desses conteúdos, do conteúdo programático que a gente vai ver aí. Vai estar vendo agora, caiu de gaiato aqui. E aí, como que está os seus estudos? Do teste de aptidão física, vão ser convocados do sexo masculino os 200 primeiros candidatos e do sexo feminino as 100 primeiras candidatas para a realização do TAF. O TAF vai ser composto por três testes para o candidato do sexo masculino. Tração na barra fixa, então, o exercício em barra propriamente, né? Shuttle Run, não sei se assim se faz Shuttle Run, né? Corrida e corrida de 12 minutos. Shuttle Run é aquele que você vai de um lado ao outro, pegando um taco e retornando, né? Para verificar ali a agilidade, capacidade de correr, né? De corrida também. Depois, para as meninas, isometria em barra fixa, então, ficar paradinha ali na barra por determinado tempo, né? Tem o tempo mínimo ali, Shuttle Run também e corrida de 12 minutos. Aqui, a atração na barra para os candidatos, para as candidatas também, uma tentativa apenas. Para as meninas também. Depois, a corrida Shuttle Run vão ser duas tentativas nesse teste aqui. Então, como falei, o candidato vai ter que ir correr rapidamente de um lado ao outro, segurando um taco, pegar um taco e voltar, depois pegar outro taco e voltar novamente. Dessa forma aqui, representada na figura, né? Corrida de 12 minutos. Então, o candidato vai ter 12 minutos para cumprir o trajeto ali estabelecido. Tem as pontuações. Lembra que o TAF, nesse caso, ele muda a classificação do candidato. Então, tem as pontuações aqui que ele vai fazer em cada teste. Se ele fizer aqui no Shuttle Run, para os do sexo masculino, ele precisa fazer o mínimo aí de 13, né? De 12, aliás, o tempo, ele não pode fazer mais que 13, senão ele é eliminado. Mais que 13 segundos. Na barra fixa, ele tem que fazer pelo menos duas repetições, senão ele é eliminado. E na corrida, pelo menos 1.800 metros também, senão ele é eliminado. E aí, as pontuações máximas na tabela também. Para as candidatas, tem que fazer o mínimo de 13,5. Aliás, não pode fazer mais que 13,5 no Shuttle Run, senão é eliminada. Na isometria, na barra, então o tempo que a candidata deve ficar ali na barra, tem que ser, se for, tem que ser de pelo menos 7,60. 7 segundos, ponto 6, para ela não ser eliminada. Menos que isso, ela é eliminada. E da corrida, ao mesmo tempo, para os homens, corrida de 12 minutos, tanto para o homem quanto para a mulher, está o mesmo. Então, tem que fazer o mínimo de 1.800 metros. Depois, para avaliação psicológica, vão ser convocados os 100 candidatos aprovados, considerando a prova objetiva e o TAF. E as 50 candidatos, 50 melhores candidatos habilitados, considerando a prova objetiva e o TAF. Do curso de formação, como eu falei para vocês, não tem muitos detalhes aí. Vai ser de caráter eliminatório, e vai fazer, né, ser parte aí do processo de seleção. Será realizado após decorridas as outras etapas do concurso. Mas, não entra no mérito do se vai ser remunerado, se não vai ser. Aqui, dos requisitos para o cargo, idade mínima de 18 anos e tem idade máxima de 35 anos, na data da inscrição, para poder prestar a prova, poder ser aprovado aí nesse certame. Tem estatura mínima também, mínima de 1,60m para as mulheres e 1,65m para homens. Então, esses são os destaques aí dos requisitos para este cargo. Então, vamos já lá para o nosso cronograma, o período de inscrições, então, como eu disse, até o dia 14 do sete, já terminando aí o período de inscrições. Corre quem quiser fazer, né, se inscrever para esse certame. E a data de prova objetiva é no dia 20 de agosto. Então, a prova já ir batendo na porta também, correr para pegar o conteúdo, conseguir passar por todos os pontos aí do edital. Depois, avaliação psicológica está prevista lá para março de 2024. 2024, vamos ver aqui o teste de apetidão física, exame de suficiência física, 1 de outubro, que acredito que seja o TAF aqui, né. Então, 1 de outubro, a previsão de realização. E aqui, exame de direção veicular, 15 de abril. Então, quem não tem carta aí, ó, dá tempo de providenciar. E o conteúdo programático agora. Língua portuguesa, aquele padrãozão que é cobrado nesse tipo de concurso para esse nível, né, nível médio. Aqui, gente, falei só destacando, né, a banca aqui realizadora desse certame. Aqui, Fawel. Fawel é a banca realizadora desse certame, então. Voltando um pouquinho, né, que eu falei e acabei não falando o nome da banca. Voltando lá para o nosso conteúdo programático. Língua portuguesa, então, normalmente, com cursos de nível médio, é isso que é cobrado, né, interpretação. Não acredito que vá haver um grau de dificuldade muito elevado, até pela questão da proximidade da prova, né. Tipologia textual, figuras de linguagem, ortografia, acentuação, crase. Novo acordo ortográfico, já não é tão novo assim, né. Estruturação e formação das palavras, significado das palavras, gênero, sinônimo, classificação das palavras, flexão nominal e verbal, sintaxe, classificação dos termos da oração, regência nominal, coordenação e subordinação, fonologia, divisão silábica. Matemática também está bem enxuto aí, operação de adição, subtração, multiplicação e divisão, potências e raízes, a creche vai vir bem tranquila, matemática. Razão e proporção, probabilidade, porcentagem, regra de três simples e composta. Equação de primeiro e segundo grau, áreas de figuras planas, progressão aritmética e geométrica, juros simples e compostos, lógica e raciocínio matemático. Conhecimentos gerais, história, turismo e geografia do município e do estado, noções gerais sobre a vida econômica. Então, aí alguns pontos que dizem respeito à economia, história do município, política, noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia, com as diversas áreas correlatas do conhecimento, juntamente com suas vinculações históricas, geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade, suas respectivas impactos na sociedade contemporânea, desenvolvimento urbano, cultura e sociedade. Então, um pouco aí de atualidades, né? Entra aqui acontecimentos históricos, evolução, cultura, turismo e geografia do município e do país. Então, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito nacional. Depois, conhecimentos específicos, que é o foco aí, né? Então, aí já entra mais um conteúdo mais extenso. Conhecimento e procedimentos de proteção do patrimônio público, serviços de vigilância, de logradouros, instalações públicas, ações de defesa civil. Então, aqui dizendo respeito ao que efetivamente a guarda vai atuar, né? O âmbito de atuação. Preservação da segurança, ordem de prédios, prevenção, combate a incêndios, comunicação radiofônica, proteção ambiental, que a gente pode destacar ainda também. Noções de direito penal. Então, alguns pontos aí do Código de Processo Penal. Código Penal, aliás, né? Perdão. Depois, Lei Maria da Penha. Lei Antidrogas, também cai. Toda legislação, né? Aqui não especificou artigos. Lei 10.826, Leis do Estatuto do Desarmamento. 13.022, Estatuto Geral das Guardas. Lei Orgânica do Município, Constituição. A Constituição, aqui, alguns títulos da Constituição, não todo ele, não toda a Constituição, né? Óbvio, por óbvio. Organização e funcionamento dos órgãos e responsáveis pela segurança pública. Lei 13.675. Livro Azul das Guardas. Noções de Direito Administrativo, também. O basicão, Direito Administrativo, Poderes. Noções de Organização Administrativa. Administração Direta ou Indireta. Legislação Especial. Estatuto do Idoso. ECA, também cobrando aí. Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, o ECA e o Estatuto do Idoso. Alguns títulos, né? Não todos ele. Crimes contra o Meio Ambiente, também. CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Também alguns títulos, não todos. CTB. Resoluções do CONTRAN e suas atualizações. Aqui, por fim. Primeiro Socorro, Cidadania e Meio Ambiente no Trânsito. Noções de Eletricidade Mecânica Automotiva, ainda, hein, gente? Então, é isso que eu tinha para analisar desse edital. Conta aí para nós se você pretende, ainda, nos últimos momentos, fazer inscrição para essa prova. Se você está estudando para um outro certame. E, por hora, então, fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.